Todo mundo sabe dizer quando um bebê vira criança, quando ele aprende a andar, quando alguém vira adulto, quando ele pode votar, dirigir, mas será que dá para dizer certinho quando é que a pessoa deixa de ser criança? A criança está dentro das pessoas, mas olha só, é melhor a goleira voltar na posição certa, segurar o microfone, pois a bola não deu certo, nem com o assistente não dá, muito frangueira. Quem quer jogar bola? Criança gosta mesmo é de brincar, qualquer brincadeira está valendo, é fácil ver o sorriso de uma criança quando está brincando, ela entra no mundo imaginário, na diversão, tudo isto faz parte da infância. Qual que é o brinquedo que você mais gosta de brincar? A bicicleta e eu gosto de brincar com o meu transformer. O adulto jamais pode deixar a criança que está dentro de si, brincar, ser feliz. Geiciane é mãe de seis crianças, sabe a importância da infância e deixa seus filhos brincarem. Através da infância que a criança vai poder ser alguém lá na frente, porque o momento dele brincar é agora. Tchau gente, um ótimo dia das crianças a todos, que vocês fiquem com Deus! Tchau gente, um ótimo dia das crianças a todos, que vocês fiquem com Deus!